Aqui com essa iluminação noturna maravilhosa, só que não, pra dizer que eu terminei, a lâmina da assassina, eram umas quatro e pouquinho, aí eu saí pra caminhar e eu voltei, já tomei um cafezinho e já tomei banho, obviamente. E agora eu vou iniciar outra leitura. Eu tinha em mente ler um capítulo de Outono da Idade Média ou um conto de contos e novelas russas, mas eu acho que eu vou fazer isso depois, tipo, mais tarde assim, quando eu estiver um pouco mais cansada, agora, pra recuperar o ritmo das leituras que eu devia ter feito alguns dias atrás, eu tô afim de ler um livro inteiro. E são 6h40 da noite. E aí eu tô aqui com duas opções, que são curtinhas, inclusive um deles é novo. E, aliás, tem outro livro novo ali que eu acho que seria ótimo também. Vou pensar. Quem sabe amanhã, no fim de semana, enfim. Então eu tô aqui com o Roverando, eu li O Ferreiro do Bosque Maior, né, e agora eu queria ler esse. Que é um pouquinho maior, só que como eu me decepcionei com O Ferreiro do Bosque Maior, eu tô com um pouco de medo de me decepcionar com esse daqui também. E aí o livro que eu comprei no fim de semana passado, numa feirinha que tava tendo, tipo, de brechós, e aí tinha uns livros lá. Comprei Emily the Strange. Eu sempre quis ler esse livro. E agora ele tá aqui. Ele é ilustrado, eu não vou conseguir mostrar agora, mas se eu decidir ler ele, eu mostro como ele tá por dentro. Então eu queria ler esse, tipo, principalmente porque eu comprei por agora e porque, sabe, pra aproveitar a vibe, assim, que eu achei ele e fiquei muito feliz. E aí queria ler logo. Então eu ainda não me decidi o que que eu vou ler. Mas eu acho que vai ser uma leitura rápida mesmo pra eu ler de uma vez. E aí depois, mais de noite, eu leio um conto ou um capítulo de Outono da Idade Média. Enquanto eu... Enquanto eu leio um desses dois aqui, eu me decido qual vai ser a próxima. Outono da Idade Média. Eu subestimei um pouco o meu ritmo pra ler esse livro aqui. Aliás, eu abri uma votação lá no Instagram, né, pra vocês escolherem, porque eu falei que queria ler um livro todo ali de noite. E aí coloquei a votação entre Emily e Roverando. E aí Emily ganhou. E eu li só até a página 106 dele ontem. Porque, assim, eu esperava que fosse ser uma história um pouco mais organizada. Menos complexa do que ela é. Porque, assim, aqui a gente tem a Lacraia. Ela se chama de Lacraia porque ela não sabe o nome dela. Ela acordou um dia aí, não sabe onde ela tá, não sabe quantos anos ela tem, não sabe de onde ela veio, não sabe como ela foi parar nessa cidade. E aí ela começa a trabalhar, trabalhar, entre aspas, numa lanchonete ali que ela acha em troca de comida. E morar dentro de uma caixa de geladeira nos fundos dessa lanchonete. Enquanto isso, ela vai explorando a cidade e conhecendo pessoas. E tentando juntar pistas pra descobrir quem ela é, o que ela tá fazendo ali, porque que ela não se lembra do que aconteceu com ela o resto da vida inteira. Então ela só se lembra das coisas que ela vai fazendo a partir daquele momento. Eu cheguei mais ou menos no dia 10, né, que ela tá com essa amnésia. E ela já tá começando a descobrir algumas coisinhas. Já juntou algumas pistas. E tem várias pessoas que ela vai conhecendo, assim, e vai criando teorias. E as pessoas não acreditam nela quando ela fala que ela não sabe quem ela é. E ela tem uns pensamentos, assim, bem aleatórios também, que é muito engraçado. E eu vou seguir lendo aqui, então, e tentar descobrir junto com ela quem é ela. E o que que tá acontecendo, porque até agora eu não entendi muita coisa. Acho que eu desaprendi como que grava vlog. Sério, eu acho que eu já comecei a gravar uns dois. E nenhum foi pra frente, porque eu esquecia de continuar gravando. Tipo, eu iniciava a fazer a introdução, tudo bonitinho. E cadê? Não segui em frente. Inclusive, minha voz tá com um negócio esquisito aqui, tipo, um chiado, assim, porque não sei o que tá rolando. Vamos lá. Segunda-feira. Agora já são 3 horas da tarde. Eu tenho algumas metas pra hoje de leitura mesmo, do que eu já devia ter feito. E eu vou tentar ir cumprindo essas metas pra ver se eu tenho a sensação de que eu tô fazendo alguma coisa. E, tipo, eu acordei cedo, eu trabalhei um pouco ali e até agora eu não peguei em nenhum livro. Então, eu vou começar tentando finalizar uma leitura que eu queria ter lido em um dia. E já organizar o que que eu vou ler em seguida. E eu precisava gravar umas coisas também. Ai, socorro. Queria que tivesse um botãozinho, assim, ó, de resetar. Vou começar tudo de novo, porque replanejar é muito mais difícil. Mas é isso que eu vou ter que fazer agora. Replanejar um monte de coisa. E vou começar finalizando essa leitura pra ter a sensação de que eu tô finalizando alguma coisa. E aí, depois, eu vejo o que que eu faço. E aí, depois, eu vejo o que que eu faço. O que que eu falei sobre não tá conseguindo dar continuidade aos vlogs? Aconteceu de novo. Aquele dia, que era segunda-feira, no caso, né? Eu falei que ia ler e eu não li. Eu fiquei trabalhando, tirei a segunda e um pedaço da terça-feira pra trabalhar mesmo. Tipo, como designer, não como booktuber. E aí, eu fiquei trabalhando, acabei não lendo muito. Na terça-feira, eu li um pouquinho de Emily Day Strange. Mas bem pouquinho mesmo. E agora, quarta-feira, já são aí... Porque já é uma hora da tarde? Acho que é uma hora da tarde. Tô aqui com a minha listinha de vídeos pra gravar. E vou gravar muito vídeo. Essa é a intenção. Que eu quero deixar vários vídeos, assim, prontos pra ir só editando. E já tem alguns aqui. Deixa eu ver. Eu fiz nove roteiros dos 13, 14 vídeos que eu anotei as ideias aqui pra gravar. E aí, eu vou gravar o tanto que der hoje também. Não é uma lista de vídeos que eu quero gravar hoje sem falta. São ideias. E aí, eu vou gravando quando der tempo. E vou começar logo, né? Aproveitar essa luz maravilhosa que no outro quarto não tinha. É a luz natural assim. Como dá pra ver também, o cenário não está completo ainda. Nessa parede ainda tá branca. Mas isso vai mudar em breve. Porque eu já comprei as coisinhas pra colocar nela. E aí, também, eu só tô esperando isso chegar pra poder furar as prateleiras. E vamos lá, então, começar a gravar? Depois de muito tempo e finalmente me lembrar que eu tava gravando um vlog de leitura. Vamos lá. Eu finalizei a leitura de Lâmina da Assassina. Eu acho que eu já falei, né? Sobre isso. E eu não sei. Tipo, Lâmina da Assassina é sempre um livro meio assim... Um pouco tanto faz pra mim dessa série. Porque eu gosto de pouquíssimos contos aqui dentro. E todo um romance específico aqui que a autora cria expectativa lá nos primeiros volumes da série. Eu fiquei... Assim... Era só isso. Não consigo me apegar a esse personagem. E aí... Acabo não aproveitando tanto. E assim... Eu prefiro... Preferia que ela tivesse ficado só na lembrança desse romance lá nos outros livros. Do que tentado criar uma história que não fosse a altura dessa expectativa que ela cria. E aí tem alguns outros personagens que eu gosto ao longo da série. E aí eu gosto de ver como eles começaram aqui nesse livro. E aí depois também... Vocês viram que eu peguei Emily the Strange, Dias Perdidos. Eu não sei dizer ainda se eu gostei ou não desse livro. Tipo, ele é divertidinho. Mas às vezes ele é muito confuso e repetitivo. E eu acho que não precisava disso tudo. Porque aqui a gente tem a Lacraia. Ela aparece numa cidade abandonada ali do nada. Sem memória. Ela não sabe quem ela é. Acho que eu já falei um pouco desse começo. E a gente vai acompanhar ela ao longo dos dias. Tentando descobrir onde ela está. Como ela foi parar lá. Se ela tem família. Quantos anos ela tem. Se ela mora lá. Ou se ela mora em algum outro lugar. E aí... Ao longo desses dias, né? Acho que se passa um pouco mais de um mês. A gente vai vendo essas pequenas descobertas. E toda a motivação por trás dessa perda de memória. E tudo que rolou, né? Pra ela chegar até onde ela está agora. Só que algumas coisas, como eu falei, vão ficando muito repetitivas. E aí ao invés de desenrolar esse negócio logo... Tipo, o autor só fica enrolando, enrolando, enrolando. Mas é bem divertidinho, assim. É bem diferente a proposta, assim. Mas é... Bem ok. Aí tem o segundo livro ainda, que provavelmente eu vou ler também. Aí... Eu comecei a ler o segundo volume da trilogia Olho por Olho. Que é o Dente por Dente. Mas nas primeiras 40 páginas eu já fiquei assim... Nossa... O que eu tô fazendo da minha vida lendo isso aqui? Porque... Ai, um negócio tão raso. Tão... Sabe? E aí... Eu fiquei com preguiça. E abandonei. Nas primeiras 40 páginas. Vou ficar só com o primeiro volume mesmo. A experiência de leitura do primeiro volume. E os outros... Vão... Vão embora. Não vão ficar aqui, não. Nem vão me dar o trabalho de tentar ler. Porque... Eu acho que, na real, só o primeiro volume já seria muito... Assim... Ok, sabe? Só escrever mais um pouquinho ali e tal. Pra mostrar como é que os personagens ficaram e tudo certo. Bom que fica um mistériozinho no ar ali. Do que aconteceu no final. Do que, sabe? Criar mais livros pra ficar enrolando mais ainda. E criar mais coisa que talvez não vai fazer sentido. E que só escreveu ali pra vender, sabe? Então... Abandonei uma leitura. E aí eu já peguei também o Fantasma da Ópera. Que é um dos livros da lista dos 12 livros pra ler esse ano. E eu comecei a ler assim. Eu tô bem no comecinho mesmo. É... Eu li... Nossa, acho que... Eu nem comecei a história em si direito. É... Eu só li o prólogo. Então, eu ainda tô aqui na página 23. Pra iniciar o livro em si. E esse é um livro que eu quero pegar pra ler ele quase que de uma vez, assim. Porque é uma história que... Sabe? Eu quero mergulhar nela. Eu gosto muito do musical, quando eu assistir, pelo menos. E eu espero ter a mesma experiência com a leitura. E aí também eu já iniciei a leitura do clássico do mês, que é Dom Quixote. É... Mais detalhes sobre essa leitura vão ficar pro vlog, pro diário, né? Do Catarse, que eu posto lá. E... Mas eu já posso adiantar que eu tive um pequeno choque, assim, quando eu iniciei. E tive que trocar de edição. Porque a edição que eu tinha escolhido tava... Nossa, tava muito complicada. Parecia que eu tava lendo em outro idioma. E aí eu troquei de edição e ficou tudo certo. Então, vou seguir lendo o clássico. E preciso também escolher o que ler em seguida. Porque eu tô meio perdida, assim. Eu separei aqueles 50 livros, né? Pra ler. E aí agora eu tô meio que, assim... Tá, eu tenho 50 opções. O que que eu leio agora? E eu vou continuar o Fantasma da Ópera, né? Eu tenho que ler Herdeiro do Fogo também, que é o próximo livro da releitura, que eu tô fazendo com a Letícia. Quero ler os livros que chegaram aqui também, do Página Geoterp, que é o Brite Marie. E o Assassinato no Trem. O Assassinato no Trem. Isso. E tem o Contos e Novelas Russas também, que eu ainda tô lendo bem uns pouquinhos. Então tem essas quatro leituras aí, que eu tô mais, assim, de olho. E até o momento, essas são as minhas últimas leituras. Hoje já é terça-feira. Eu acabei de editar um vídeo aqui pra sair ainda hoje, que já são 6 horas da tarde. E o vídeo tem que sair às 7. Mas ele já tá renderizando. E daqui a pouco eu vou sair também. Então, correria. Eu acho que hoje eu não vou ler mais nada, porque eu vou terminar de me arrumar. Vou programar o vídeo. E vai ser isso. Aí amanhã eu vejo se eu tiro mais, assim, o dia pra ler. E é isso. Essa foi semana, os últimos dias de leituras por aqui. Eu esqueci desse vlog em alguns momentos, então ele ficou meio que, assim, só atualizações, né? Mas eu já comecei a gravar o próximo vlog certinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aí embaixo, que ajuda bastante. E se você ainda não é inscrito, considere aí se inscrever e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Quero agradecer as apoiadoras do Catarse também, que não desistiram de mim nesse período aí meio esquisito que tá rolando aí. E comprem com o meu link, aqueles recados que vocês já sabem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E a gente se vê no próximo vídeo.